Opa, beleza? É nóis de novo. Seja um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Vamos instalar esse sifão aqui, ó. Isso aqui é um sifão TAIVI, 72 cm, que ele promete. Ele promete, cadê? Aqui, ó. Não necessita de anel de vedação e bucha de redução. Então, é isso que ele promete. É um sifão PVC universal, tá? Sanfonado. Só que ele promete que não precisa de, ó, que não tem anel de vedação, ó. É isso que ele promete, que não precisa de anel de vedação. Ó, esses três estágios aqui, ó, o mais baixo aqui é lavatório, esse é tanque, e esse é pra válvula americana de pia de cozinha, tá? Ele não tem a bucha, né? Porque, às vezes, normalmente a gente põe num lavatório. A gente põe uma peça e depois vem o sifão. Quando é outros modelos, quando é pia de cozinha, aí não precisa do adaptador da bucha, só vai direto, certo? Mas aqui é válvula, ó, não precisa cortar. E basicamente é só rosquear, ó, aqui. Tomara que eu tenha rosqueado retinho. Acho que deu. Ó, ali, ali é cano de 40, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ter que cortar esse cano. Se o seu for cano de 50 na parede, esse daqui, é só conectar lá, tá? Não precisa cortar. Provavelmente lá na parede vai ter um anel de vedação, assim, ó, uma borrachinha. Passa uma vaselina, ou passa um detergente pra ficar mais fácil. Aqui, como é de 40, a gente vai cortar aqui, ó. O de 40 é bem aqui, ó. Uma serrinha. Mas você pode cortar antes de conectar aqui, tá? É que aqui eu tô com espaço, bastante espaço agora aqui. Vamos passar uma vaselina aqui. Ó, passar aqui também. Vamos ver se o cano de 40 vai ser fácil aqui. Cano de 40, às vezes, costuma dar uma emperada. Quando tem que ir junto com a anel. Vamos ver se... Eu tô achando que aqui vou ter dificuldade de novo. É, ó. Eu... O que que eu... Eu não gosto, porque eu poderia cortar aqui. Mas, às vezes, eu já usei... Eu já cortei aqui. Eu usei junto com a anel de vedação. E ficou um pouquinho frouxo. Eu não gosto muito de fazer esse corte aqui, ó. Junto com o meu anel, né? Eu vou tentando aqui. Eu vou tentar apertar aqui. E já mostro pra vocês. A gente tá muito difícil. Deixa eu conectar lá junto com o anel de vedação. Eu poderia cortar aqui, ó. Poderia cortar aqui. Aí, daria? Dá. Só que eu... Todas as vezes que eu já fiz isso. Acho que só deu duas vezes certo. Outras vezes não deu certo, porque ficava frouxo. Mesmo com o anel. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar. Vamos tirar aqui da anel de vedação ali. Ó, em mesa ele tá no achatado, ó. Mas se você quiser, na sua casa, se quiser tentar cortar mais um estágio, deixar o anel e conectar, é da sua preferência, tá? Eu gosto de fazer assim, quando não encaixo, tá? Eu tiro o anel. E agora eu limpo. Passo umas voltinhas de vedação rosca. Eu gosto de fazer assim, tá? Nunca me deu problema. Aí eu vou lá e conecto. Beleza? Faço... Faço uma curva agora aqui, ó. Esse aqui só não vem a travinha, tá? Esse aqui pra fazer a curva aqui, ó. Pra deixar travado, tá? O ideal é você sempre deixar essa curva. Pra água ficar parada aqui e não voltar cheiro do esgoto, tá? Vamos lá fazer esse teste. Vou... Deixa eu ligar o registro aqui. Deixa eu ligar aqui. Você espera, né? Deixa a água aí correr. Ixi, tá indo até demais agora. A água é muito forte aqui, ó. Deixa a água descer. E você vai vendo se não vazou, ó. Vemos aqui, ó. Senão ia estar enchendo de água bem aqui, ó. Ia transbordar. Ó, aqui também não, tá? Eu faço dessa forma, nunca me deu pepino, tá bom? Eu prefiro fazer dessa forma aqui, ó. Eu prefiro tirar o anel. Passo algumas voltinhas de vedação rosca. E conecto, tá? Eu prefiro não cortar. Podia cortar mais um estágio. Só que às vezes dá certo, às vezes não. Comigo, tá bom? Beleza. Com vários sitões diferentes, tá? Deixa eu ir embora, tá bom? Vamos ligar lá um pouquinho. De nada. Graças a Deus. Ó, então é isso, galera. Então, essa aqui foi a instalação desse sifão da marca Tyve. Que promete, não necessita de anel de vedação e nem bucha de redução, tá? Conectei aqui, ó. Não veio anel de vedação, borrachinhas, né? Que normalmente tem que pôr. Conectei direto, rosquei, deixei bem firme. Cuidado não é de se apertar aqui muito forte, que você pode espanar, tá? Isso aqui é plástico. Tem que ficar firme. E aquele procedimento lá, tá? Se o seu for de pia de cozinha, é só conectar direto, que é essa rosca aqui de cima. E vai pegar. Se o seu for cano de 50, não vai precisar cortar, tá, gente? Não precisa cortar se o seu cano for de 50 da parede. Ó, beleza. Certinho aqui. Então, espero que tenham gostado aqui da instalação desse sifão, sifonado da marca Tyve. Não precisa de anel e nem bucha de redução. Beleza? Deixa o like aqui se gostou. Se inscreva no canal. Valeu. Fui. E aí Obrigado.